De Maria De Maria é um assunto, cara Que inclusive Vocês podem pesquisar bastante aí No Noteg Talks, lá nos primeiros Qual o nome Do grande reforço Que a gente sempre disse Que seria um dos únicos Um dos únicos A substituírem Soares De Maria ou Alex Sanches Grave esses dois nomes Porque a gente fala há muito tempo E olha na pauta Quem é que está novamente De Maria Mas por que voltou na pauta? Porque houve aí uma Um comunicado Posso dizer assim De uma facção Lá no Rosário, na Argentina Onde eles lançaram Acho que foi uma pedra Se eu não me engano, uma pedra com uma carta Algo do tipo Para avisar a família De Maria Que Se o de Maria voltar A jogar no Rosário Central Eles iriam Matar a sua família E iriam matar o seu pai Ou seja, cara Como eu falei até no vídeo de ontem Se eu recebo Se a minha família recebe Uma ameaça dessas Tá? Recebe uma ameaça Falando que vão matar Meu pai Minha mãe Um familiar E eu tenho a oportunidade A opção De não ir para o Rosário Porque Pô, velho Eu vou lá Arriscando A saúde A saúde A vida Dos meus pais Ou eu vou para algum outro time Então Sigo minha carreira ali Fecho minha carreira E pronto Cara Eu não penso duas vezes, cara Eu não penso duas vezes Por que eu vou arriscar? Ah, eu sou Eu sou milionário Ah, eu tenho seguranças Ah, eu vou acionar todo mundo Cara Pode ter o dinheiro que quiser, meu irmão Um vacilo é o suficiente Para fazer Os caras irem lá E, ó Pipocar a sua família Então Eu acredito que o Di Maria Não arriscaria isso E, portanto Com essa notícia A informação também que chega É que Sim O Di Maria Cogitaria jogar no Brasil Com isso Grêmio e São Paulo Presta bem atenção Grêmio e São Paulo Já estão monitorando a situação Por que? O Grêmio já tinha entrado em contato com o Di Maria E quando foi entrado em contato O que foi passado para o Grêmio Foi o seguinte Não vou jogar no Grêmio Por conta Que eu tenho Um contrato com o Benfica E ao final do contrato com o Benfica Quando eu for Sair daqui do Benfica O meu rumo O meu destino Será o Rosário Porque eu já tinha prometido Só que com essa situação Dele lá na Argentina De que Se ele for para lá Vão matar a sua família Cara Isso muda completamente E agora sim Ele já cogita Ir para um outro time Inclusive no Brasil E entre o São Paulo Que botou o Rames Rodrigues Não deu certo Está uma situação embaraçosa E que isso chega para os jogadores O assessor O empresário Eles pesquisam Eles falam Eles mostram a situação do jogador Em cada time Quando o jogador Está sendo sondado Ou entre ele ir para um São Paulo da vida Que tem problemas lá com o Rames Rodrigues Tá Mano Um tratamento horrível para o Rames Bota o cara Não bota o cara Deixa o cara Mano Ninguém está entendendo O que está acontecendo com o Rames Rodrigues Lá no São Paulo Entre essa situação embaraçosa Ou Ele ser um ídolo Como o Soares foi aqui no Grêmio E ele deve saber Até pelo Messi Até pelo próprio Soares Que são amigos Tem contatos Ele deve saber Como é que foi a repercussão toda Cara Ele olha para o Grêmio Com outro olhar Ele olha para o Grêmio Com uma cara do tipo Pô Eu posso fazer história ali É um time Tricampeão da Libertadores Um dos grandes times do Brasil Um time que Soares Conseguiu Ser ídolo lá Porque eu Não posso ser Vou tentar ser Então o Di Maria Tem a cara do Grêmio Di Maria Não colocaria Sua família em risco Vindo para o Grêmio E faria a torcida gremista Feliz Vendo pelo lado do Grêmio também Porque a torcida gremista Espera ainda um grande nome Ah o Diego Costa Cara O Diego Costa Vem com uma promessa Porque ele não estava bem Em nenhum time Agora um Di Maria Cara O Di Maria chega com peso Com marketing Ninguém compra a camisa Do Diego Costa Ainda Ninguém comprou a camisa Do Diego Costa O Di Maria No momento que sair O tweet Lá do Grêmio Di Maria é tricolor Novo reforço Irmão Já vende Todas as camisas Lá com o nomezinho Di Maria Então já muda Totalmente A visão A expectativa Da torcida Começam a retornar Os sócios Que foram embora Depois do Soares E entram Sócios novos Da Argentina De Portugal Então já muda Toda a figura Né Camargo Particularmente Agora só uma coisa pessoal Eu não torço Para a Argentina Que nem um certo amigo meu Mas eu sempre adorei O Di Maria Sempre Cara O Di Maria Para mim Sempre foi Subestimado No futebol É um cara Que é sensacional Assim ó Eu tenho mais Olha Simpatia Eu tenho mais simpatia Por ele que o Messi Por exemplo Eu gosto mais Simpatia Não estou falando futebol Eu gosto mais Do Di Maria Esse é um ponto Porque eu Acompanhei a carreira Do Di Maria Ali Desde a seleção de base Da Argentina Que eu acompanhei ele ali E eu achava ele Incrível Ô mano O Peter O Peterson Botou a tira Nos comentários Foi um dos nossos Que atirou essa pedra Verdade Ô Peterson Tamo junto Irmão Verdade Tem razão Tem razão Fez a boa lá Fez a boa Fez a boa Valeu Valeu Parceiro gremista Da Argentina Mas cara Então seria Seria Tão grande Quanto Soares Seria Porque o Di Maria Recém foi campeão Né Do Da Copa do Mundo Seria gigante Cara Di Maria Di Maria Futebolisticamente Falando Não é maior Que o Neymar Maior Que o Neymar Fato É né Fato Quem ganhou a Copa O Di Maria Ganhou o Champions Também O Neymar também Champions Copa do Mundo Copa do Mundo Daí tem que dar uma olhada Ali nos outros títulos Da Espanha Mas Acho que O Di Maria Mais que o Neymar Mais que o Neymar E Por mais que a torcida Alguns Tem mais ético Pode não concordar Né Mas eu acho Que é mais que o Neymar Mas assim E cara Eu acho que ele Só que daí Quem que Dei Pavão pro banco Daí né Seria o Pavão No banco A gente teria que arranjar O lugar pra esse time Do Di Maria Porque o ataque Ia ficar bem forte O ataque Filipe ali é bem forte Mas Enfim O Renato daria um jeito Ah Esse que eu queria falar E outra coisa Eu acrescento Eu concordo Com tudo que tu falou De que Tem a questão De eles enxergarem Deixa o like aí Grisada Likezão O tratamento Com o Soares E tudo mais Eu queria só acrescentar Uma coisa a mais De tudo que tu falou Cara Nós temos um técnico Que Querendo ou não Ah Os outros Já começam a enxergar Que é um técnico Que tá muito tempo ali Já começa a ficar A fama do Renato Como foi o tratamento Com o Soares O Renato Ficando cada vez Mais famoso E querendo ou não O Thiago Capri Não é um técnico novo Lá de São Paulo É um cara que Ninguém conhece ainda Nem a gente conhece Tão bem ainda É Também chama O Renato chama Ter o Renato Ter o Renato ali Chama atenção Chama Porque o Renato Por mais que a galera Ache que ele Não Ele já Tá sendo conhecido Pelo mundo E aí tu vê o cara Que tá tantos anos ali O Grêmio Que tá É um time bem estruturado E tudo mais Tem uma identidade Saiu teu áudio Acho que travou aí Ué Travou aqui tu mano Fala aí Boa Aceitei o áudio Não acabou a pilha Desconectou Acabou a pilha Ixi Ixi mano Não durou Não durou uma hora Caraca Aí deu ruim Vai arrumando aí Vai arrumando aí Vai arrumando aí Então cara Gurizada Só pra Só pra concluir ali O que o Felipe tava falando O Di Maria escolher Um time que tem Renato Portaluppi Ou um time que tem Caprine Caprine Mano Não tem Não tem como né velho Não tem nem comparação Então tudo Indica Cara Tudo Conspira Pro Di Maria jogar no Grêmio Só basta o Grêmio querer E o Di Maria também Então vamos Vamos aguardar Porque eu acho que isso Pode Acontecer Ah só deixa eu Trazer outra informação Que é o seguinte A informação sobre Os títulos Que a gente tava falando Sobre Neymar E Di Maria Olha só Olha pra vocês terem uma ideia Cara Da diferença do Neymar E do Di Maria Cara É surreal Vou primeiro com o Neymar Tá Neymar Duas Libertadores da América Beleza Duas Libertadores Uma Champions League Três La Liga Três Campeonato Espanhol Três Copa do Rei Da Espanha Uma Ligue 1 Um campeonato francês Deixa eu continuar Quatro Copas da França Duas Supercopas da França Pela Seleção Ele tem uma medalha de ouro Olímpica E uma Copa das Confederações da FIFA Pô Tá de sacanagem Agora vamos pro Di Maria Cara É de É de chorar a diferença Mas vamos lá Uma Liga dos Campeões Duas La Liga Uma Copa do Rei da Espanha Quatro Ligue 1 Cinco Copas da França Quatro Copas da Liga Francesa Três Supercopas da França Uma Supercopa da UEFA Uma Copa América Uma finalíssima Uma medalha de ouro Olímpica E simplesmente a Copa do Mundo Irmão É É gritante a diferença E aí o Di Maria vem pro Grêmio Ganha Libertadores e acabou Daí aumenta mais a diferença Porque o Neymar ganhou uma Libertadores Mas aí o Di Maria vem pro Grêmio E acaba De vez com o Neymar Ó o Neymar é uma Libertadores É duas Uma Uma É uma né É uma Libertadores Uma Libertadores Só confirmando Cara Me trollou aqui o Google É uma Libertadores o Neymar É uma Libertadores É um duas Por que que deu duas né cara Doideira Foi no Bard? Foi no Bard? Aham Ele mente Caralho Tá me mentindo o bagulho Toma cuidado Toma cuidado Que eu paro de mente É a Ivy Igual a Ivy Igual a Ivy Mano Olha só Ele deu a segunda Libertadores de 2015 2015 foi o River Nada a ver É uma Libertadores só Uma Libertadores o O O O Neymar Imagina E aí o Di Maria pode vir pro Grêmio E ganhar uma Libertadores Cara Tu já pensou um negócio desse? É surreal Surreal Eu acho que ele deve E como um jogador Estão-americano É deve ter essa ambição Deve ter essa ambição Até porque ele quer vir pro Rosário Não só pro Ah tô no Rosário É Meu time que me revelou Não Ele também quer conquistar Uma Libertadores E ele também vai enxergar isso Pô O Grêmio é um time que vai brigar Por uma Libertadores É um time Que tá com jogadores Que ele deve conhecer com certeza Ali o Pavão O Soteldo O Diego Costa Ele deve conhecer Então ele já vê Um time forte assim Então daqui a pouco É um time que ele vai Ter mais apreço Pra poder Pra poder escolher A jogar Quando ele retornar Aqui pro futebol Sul-americano Ah Então mentiu sobre os títulos Do Neymar Mentiu sobre Ah É Libertadores pelo menos Tava errada Cara Por conta do V Tava tudo errado O que eu falei Mas acho que alguma coisa Tava certa Mas enfim Pô Libertadores Tava Duas Libertadores Foi sacanagem Mas enfim Cara Di Maria no futebol Em números É melhor que o Neymar Não tem como Não tem como Comparar É diferente Não tem como